Eu sou apaixonada por crianças, por bebês. Quem me conhece sabe disso, que essa paixão por crianças, pela maternidade e também pelos registros, pela fotografia em si, já é de longa data. Meu nome é Júlia, sou mãe da Luma. Eu conheci o trabalho dela através do Instagram. Ela fez um ensaio gestante, foi um cuidado com a gente, e agora fazendo o newborn, é um cuidado com a nossa petitinha. Estou tratando a minha filha como se fosse dela. Ela é muito atenciosa, cuidadosa. Agora está fazendo uma semana que ela nasceu. Toda vez que a gente pegar para ver essas fotos, a gente vai viver essa fase de novo. Eu faço com muito amor, com muita dedicação, com muito carinho e sempre com muita gratidão a Deus pela oportunidade que Ele me deu de trabalhar com o que eu mais gosto, a maternidade, as crianças e a fotografia. Eu vou te gak pensar no arado por só um mundo, Eu vou te ajudar com muita desculpa, Eu vou te ajudar com pessoas,